Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um Rio de Mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 29 de novembro, com os fechamentos do dia 28. Ibovespa subindo forte de novo 1,2%, e dessa vez a gente tem desenhado aqui no gráfico o nosso triângulo com projeção para cima. A gente estava falando dele nos últimos dias, mas eu estava traçando ele na mão aqui, e não estava aparecendo ainda na autoanálise. Hoje ele já aparece na autoanálise com a projeção para os 91.400 pontos. É uma projeção menor do que a projeção que a gente tinha calculado na unha, que dava lá perto dos 96.000 pontos, porque o triângulo encontrado pelo algoritmo também foi menor. O triângulo começa aqui do segundo fundo para frente, e a gente tinha olhado um triângulo que vinha um pouco mais de trás. Então, a amplitude do triângulo, se ele começasse aqui atrás, era maior da amplitude começada aqui, e a projeção nada mais é do que a amplitude jogada para cima a partir do vértice. Então, por isso que essa projeção do Ibovespa está um pouco mais contida, digamos assim, não dá para dizer pessimista porque ela é uma projeção otimista, inclusive de topo histórico. O Ibovespa está próximo do seu topo histórico, está próximo de romper o topo histórico, e essa projeção aqui dos 91.500 pontos nada mais é do que um novo topo histórico, sei lá, o que realmente aconteceu. O stop agora está bem lá embaixo, para baixo dos 86.000 pontos. Então, tem muita água para passar debaixo desse caminhãozinho ainda. Vamos falar aqui do Ibovespa futuro, que fica testando os 89.800 pontos, hoje de novo 89.725, ele também tem uma figurinha triângulo, que não foi traçada, diferente do à vista, essa daqui a gente tem que traçar na mão ainda. Então, essas duas linhas aqui também foi rompido para cima. Então, a gente pode colocar ele também em uma projeção mais alta da sua subida, da sua nova figurinha. Assim que ele romper o 89.755, a gente também vai ter um Fibonacci projetado para cima. Então, a gente pode olhar pelo triângulo no Ibovespa à vista, e a gente pode olhar aqui pelo Fibonacci no Ibovespa futuro. Pelo Ibovespa futuro, a gente vai ter um pouquinho mais alta, 94.500 pontos, que é a projeção do Fibonacci. Um cara que caiu hoje foi o dólar. O dólar nos últimos dois dias caiu um pouco, depois dele bater lá nos 3,90. Ele caiu, foi puxado pelo FED, pela fala do presidente do Banco Central americano, e com isso ele monta aqui um topo, no meio dessa subida. A banda de Bollinger dá uma arrefecida, ele monta um topo, o que pode ser um triângulo, um ponto de apoio para um novo triângulo. Então, vamos traçar ele aqui na mão. Vou colocar aqui uma linha de tendência nova, para a gente ver esse triângulo do jeitinho que ele está mesmo. Ele vem desde aqui de trás. Inclusive, se a gente colocar depois ele no gráfico semanal, a gente vai conseguir ver ele direitinho. Vamos deixar ele maiorzinho. Pronto. Aqui está o nosso triângulo, certo? Essas duas linhas mais grossas aqui estão formando o triângulo. E é um triângulo, como a gente pode ver, bem grandão. Ele está puxando aí 700 pontos. 700 pontos seriam 70 centavos. 70 centavos a partir do vértice aqui para baixo. Jogaria o preço lá de volta para perto dos 3 reais. Então, se ele romper isso aqui para baixo, pode ser para perto dos 3 reais. Por outro lado, se ele romper para cima, seriam 70 centavos acima de 3,80, daria 4,50. Ele rompe os 4,20. Rompendo os 4,20, ele começa a abrir outras projeções retangulares para cima. Então, esse triângulo que está formado aqui no gráfico do dólar agora, ele pode gerar para a gente tanto uma projeção mais otimista para o dólar, que seria dele voltar para os 3 reais. Por que otimista? Porque o dólar é inversamente proporcional ao IBOV. Então, o dólar voltando para os 3 reais, o IBOV tende a ultrapassar a faixa dos 100 mil pontos em larga escala. Então, essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é o dólar realmente estourar e o IBOV voltar e voltar para a casa dos 70 mil pontos. A gente fez uma análise, tem um vídeo do ano passado, ano passado não, do mês passado, em que a gente fala dessa possibilidade do IBOV ficar ao redor dos 70 mil pontos, enquanto o dólar vai lá para 5 reais. Esses dois cenários ainda estão em aberto. Enquanto a gente tiver com essa agenda política e econômica, tanto internacional como nacional, em stand-by, digamos assim, que vai se acontecer nos próximos 30, 60 dias, isso não deve se definir, deve continuar dentro desse triângulo. Lembra que o triângulo é uma área de indefinição. Mas se por acaso alguma coisa nova no cenário acontecer e ele definir, provavelmente vai ser pessimista, vai definir para cima, a gente vai ter projeção de 4 a 50 aberta para o dólar. Até então a gente não tinha um alvo no dólar, e com esse novo triângulo traçado aqui, a gente passa a ter então um alvo para o dólar se ocorrer algum dos dois rompimentos, que a gente ainda não tem, mas quando a gente tiver, a gente vai ter um alvo. Por agora os papéis, a Petrobras vem se segurando aqui nos 25 reais, todo mundo mais otimista aí, ela vem se segurando. Ela tem, a gente pode traçar uma linha de tendência, linha de tendência passando lá embaixo, na casa dos 21, ela está nos 25. Se a gente puxar aqui por baixo, uma linha de tendência, ela também está bem mais para baixo, 22,60, perto dos 25. Então a Petrobras, ela não tem um topo mais alto aqui para puxar, então ela não está fazendo um triângulo de longo prazo, a gente poderia ver uma cunha aqui apontada para cima, uma figura análoga ao triângulo, mas um pouco mais fraca, ela parece menos, então estatisticamente ela é menos comprovada do que o triângulo. Então a gente tem aqui na Petrobras uma indefinição, qualquer figura que esteja aparecendo aí, ele está dentro, estando dentro ele está indefinido. Então a Petrobras por enquanto está indefinida, mas ela pode a qualquer momento apontar de volta aqui para os 28,75, bastaria para isso ela romper os 26,11. Tem uma linha de tendência aqui, passando por aqui, então se ela romper os 26,11, ela pode apontar para os 28,75. Se ela for para baixo, a gente não tem nenhuma indicação forte do que pode acontecer, obviamente tem o 21,85 aqui como uma linha de suporte, mas é uma linha que está meio solta aqui no meio do gap, uma projeção dela mais legal seria se ela realmente subisse para cima dos 26,11. E obviamente ela está vinculada com o IBOB e com o dólar. Vou falar agora da Vale 3, a Vale 3 que fez um pullback agora na linha, voltou aí, subiu 4,8%, voltou para os 52,30. Ela que está com uma projeção de baixa aberta rompida, esse triângulo, para vir até os 43,17. Ela desmonta essa projeção só se ela voltar aqui para cima dos 54, então por enquanto ela está ainda com a projeção de baixa aberta, isso aí foi meramente um pullback que ela fez depois de chegar perto dos 48,76, que são uma linha de suporte para ela. Então ela voltou aqui, e daqui a gente vai ver o que ela vai fazer. O Banco do Brasil está aqui tentando, passados 45,76 não consegue, já faz alguns dias. Então se ele conseguir passar aqui, a gente tem a linha do 46,33, que é a resistência teórica do Fibonacci, ele passando essas duas linhas, ele vai para a projeção do 50,48. Para baixo o suporte está no 43,76. Quem por outro lado está indo, não está segurando, é o Itaú. O Itaú rompeu aqui o 35,32, apontou para o 40 reais. Então o Itaú está com projeção aberta, oficial de 40 reais, o stop dele de 32,17. E aqui a Ambev, a Ambev que saiu pelo vértice do triângulo, então não dá para a gente mensurar se a probabilidade maior está nos 13,27 como projeção, ou está nos 19,30. Como o horizonte é muito grande, não tem projeção em aberto. Ela está andando aqui entre as duas, na área intraprojeção, embora ela tenha subido um pouquinho, ela ainda está colada na área intraprojeção, isso quer dizer que ela pode voltar a cair, continuar andando ao redor dos 16 reais, que é a única coisa que a gente está vendo por enquanto, embora ela tenha essas duas projeções em aberto, não tem nenhuma indicação de qual é o lado certo, então não tem lado, fica sem projeção. E o Bitcoin? Bitcoin que depois de vasculhar lá os 3 mil dólares, a mínima dele, aqui embaixo nos 3.400 dólares, ele volta para 4.200 dólares, deixa um fundo bem marcadinho aqui, nessa região do Fibonacci nos 3.636, ele volta aqui para os 4.200 dólares, mas ele tem agora um mar de resistências a serem rompidas, esse monte de linha aqui, isso porque a gente está com o mínimo possível de linhas para observar. O que a gente pode fazer, para não se estressar muito, é desativar a maior parte dessas linhas aqui, a gente desativa, daí a gente fica vendo o Bitcoin só andando pelas linhas fortes. Então, agora, a próxima parada dele seria em 4.900 dólares, se ele conseguir romper os 4.900 dólares, ele iria até os 5.700 dólares, são dois patamares ainda baixos, porque a gente estava vendo até pouco tempo atrás, mas possíveis. Por outro lado, a gente tem um bom espaço em branco aqui entre os 4.100 e 4.900 dólares. Será que ele vai continuar nesse espaço que nem ele ficou nos 6.400 dólares aqui várias semanas, quase alguns meses? É uma pergunta que não tem como a gente responder de imediato, obviamente. Mas existe espaço para que ele faça isso. E o terceiro cenário? Se ele resolver cair de novo, na formação que ele fez aqui, é pouco provável que ele caia de novo de imediato. Essas formações com volta forte, normalmente quando ele volta forte, ele continua o movimento da volta. É difícil a gente ver o Bitcoin voltar forte e depois cair forte de novo. Então seria a menor das probabilidades, seria o Bitcoin voltar a cair e vasculhar lá os 3.000, 2.800 dólares. Por enquanto, essa é a nossa menor possibilidade. Fica mesmo em aberto aqui a possibilidade de ele ir testar os 4.900 dólares. E se ele vai conseguir passar ou não, aí já é outra coisa. Mas a maior probabilidade, por enquanto, manter e ficar nessa casa de 4.500 e 4.900 e ir testar os 4.900. Agradeço muito a presença de todos e até o próximo vídeo de mercado em 5 minutos.